Conhecer para combater, este é o lema para as pessoas que fumam ter mais sucesso no caso de desejarem largar o hábito de fumar. Este foi o tema da palestra da farmacêutica Paula de Favre na missão SOS Vida. Na verdade, o que acontece é que muitas vezes as pessoas tentam, tentam, tentam muito uma vez atrás da outra, não conseguem, acabam se decepcionando, ah, eu não tenho força de vontade, ou até mesmo são julgados pelas outras pessoas que falam que o que falta é força de vontade, e na verdade não é nada disso, precisa de um planejamento, uma conscientização, um planejamento do que fazer, como fazer isso. Parar de fumar vale a pena mesmo, lembrando, só um dos benefícios do fumo é que ele aumenta o risco de um ataque cardíaco em até 50%.